Um de paciência, homem honesto, religioso papa, homem de bons gestos Criou três filhos com sacrifício, mulher primeira basou com outro tipo Mulher segunda, só quer desbundar, caneca na mão, cair na farra Vem madrugada, já vem tomada, onde ela saiu foi a rainha da noite Dizer que é pouca sorte, onde ela saiu foi a rainha da noite Mamacudilé, estão dizer que é pouca sorte Ouviram uma boa música, uma cerveja que combina com uma boa música, então não tem muito Colandina na mão, está tudo bem, recomenda-se, porque é muito boa, bem fresquinha, bem geladinha, é muito boa Grandina, é nossa, muito nossa Manoel, olha o que se passa, geração boa já basou